Customizando um cartão de crédito, o Banco Pan me enviou esse cartão e eu quero deixar ele super fofinho. Primeiro vou fazer mini desenhos nesse papel adesivo, vou recortar e posicionar um por um até ficar do jeito que eu quero. Opa, e é super importante não cobrir o chip ou qualquer dado importante. Depois o cartão não passa e vocês vêm me culpar, vixi. E ficou assim, super fofo. E vocês repararam que todos os bichinhos estão com a maquiagem do Kiss? É porque o Banco Pan vai me levar pra ver o show deles no festival Monsters of Rock. Tô super ansiosa, obrigada Banco Pan, beijos!